A Zef, no seu ponto de vista, qual pode ser o principal fator que ajudou a Bolsa a recuperar um pouco da pressão negativa? A gente vê o contínuo arrefecimento de inflação, a gente vê o avanço do arca Bolsa Fiscal com algum nível de aperto, e aí você começa a ver a galera inicial que volta, é justamente aquela galera que não quer, que tem fomo, que tem fear of missing out, que tem aquele medo de perder a subida agressiva. E aí você começa a ver esse capital inicial primeiro voltando para a Bolsa. A galera que, pô, eu não quero comprar daqui a pouco o preço lá em cima, aí começa a voltar e começa a estimular aquilo. Porque eu tenho um momento de volume mais apertado e alguma galera querendo voltar para o risco. E aí você começa a ter o quê? Um efeito de capital voltando com pouco volume que acaba elevando mais agressivamente o preço. Não acho que ainda é, porque perceberam o ponto de inflexão, acho que ainda é o inicial de eu não quero perder essa subida, e aí deu um sinal de arca Bolsa vai passar, deu um sinal de aperto no arca Bolsa, a inflação continua mostrando arrefecimento, pô, eu quero entrar, eu quero entrar logo antes que o negócio que o bonde passe. Então acho que é por aí, acho que esse foi o efeito. Mas novamente, eu estou confabulando aqui em cima de pensamento de mercado, não perco o tempo com esse tipo de coisa, mas confabulando a seu pedido do que poderia ser, do que eu imagino que seja.